O corintiano fiel é pra você que agora no ritmo de férias, já que o menacólico campeonato brasileiro acabou pra nós corintiano de uma forma até complicada, ainda bem que não caímos pra série B e tivemos que aguentar o Palmeirinha sendo campeão brasileiro, parabéns aí o Palmeirinha campeão brasileiro. E agora começa o Mercadão da Bola, né, a gente vai estar toda semana trazendo aí os principais negociações do futebol, tanto do Corinthians como dos outros clubes também, né, a gente só não vai falar do Corinthians, dos outros clubes também que estão se reforçando, o Palmeiras já saiu na frente aí contratando o Zé Rafael, né, a nova contratação do Palmeiras aí, o meio do Bahia, Zé Rafael, e hoje é um assunto muito forte que tá rolando nas mídias aí, que o Flamengo está interessado no Pabro, o atacante do Atlético Paranaense, que está envolvido na final da Sul-Americana contra o Júnior Barraquilha, que será amanhã, e a gente vai estar de olho nessas negociações. Já o Corinthians acabou demitindo o Jair Ventura ontem, né, e já está praticamente acertado com o Carilli, agora só falta pagar a multa para o Carilli vir para o Corinthians. Ele é a comissão técnica, só o preparador de goleiro que não vai vir, porque o preparador de goleiro tem uma rixa antiga com o André Sanches, e o André Sanches não aceita ele no Corinthians. É complicado esse presidente nosso, né, vamos esperar para ver aí a movimentação. O Richard, o Fluminense, já está para acertar com o Corinthians também, o Corinthians vai trazer de volta o artilheiro da Série B, né, que foi lá do Fortaleza, que agora me fugiu o nome dele. Ele vai estar no Corinthians de volta no ano que vem, o Corinthians também contratou o Juninho da Ponte Preta, um bom jogador, um bom meio atacante, e a lista de dispensa sairá ainda só semana, antes de Carilli chegar, né, jogadores que o Carilli não quer que fique no Corinthians. Praticamente 50% dos jogadores irão sair do Corinthians, já o Danilo e o Hermeson Sheik, esses dois já vão se encerrar a carreira mesmo, né, irão fazer um jogo comemorativo lá, e então não estarão mais fazendo parte do Corinthians, né, talvez possa trabalhar internamente ali, né, como um olheiro, auxiliar, alguma coisa, né, provavelmente vai ficar ali pelo Corinthians mesmo, né. Já o São Paulo está praticamente fechado com o Ilharão, São Paulo é corajoso, hein, traz só jogador que, olha, parece que é brincadeira os bambi, hein, diz que está praticamente certo com o Ilharão e procura um atacante no mercado, e acredite que vai entrar na briga por Gabigol junto com Palmeiras e Flamengo. Vamos esperar para ver o que vai dar essa treta toda aí do Gabigol, né, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio renovou com o Kênema e já renovou também com o Jeromel e com o Renato Gaúcho, né, esses três já estão confirmados para 2019, e estudam a troca de Marinho pelo Juninho Cabixaba, eu acho que até vale a pena trocar o Marinho, o Marinho joga muito mais que o Juninho Cabixaba, né, acho que o Corinthians não sairá perdendo nessa troca, não. E Bressan negocia com o time americano, né, não irá ficar no Grêmio para a próxima temporada. E qualquer novidade do Mercadão da Bola, galera, qualquer novidade explosiva, a gente vai estar entrando aqui, trazendo o vídeo para você, trazendo as informações aqui no Fiel Corintiano, se inscreva, dê o seu like, diga o que você está achando no canal, diga o que você achou desse ano lamentável do Corinthians, mas eu acredito que em 2019 será muito mais melhor para nós, e para todos os times também, né, vamos, é, o futebol sempre com zoeira, com brincadeira, mas sem violência, não leva nada à violência, né, não adianta a ignorância, né, a brincadeira é tudo bem, é uma zoeira, futebol é só um futebol, não vale a pena você tirar a vida de ninguém por causa de um futebol, tá certo, galera? Se inscreva, dê o seu like e muito obrigado a vocês aí que têm se inscrito no canal, né, quase 100 inscritos aí, hoje o YouTube está com bastante dificuldade para os canais pequenos, mas vale a pena a gente continuar tentando, valeu? Muito obrigado pelo apoio e espero que em 2019 vocês continuem comigo. Fui!